Eu vou ser bem polêmico. Eu acho que o direito tinha que ser começar a estudar no primeiro ano de escola. Primeiro ano, hoje mudou muito. É a base de tudo. Porque assim, você aprende química, física... Geografia, história... Não, vamos colocar química e física que você nunca vai usar praticamente. Se você não for um químico, físico, ou um cara voltado para a área da exatas, mecânico, engenheiro, você não vai usar. O direito está para qualquer área. Então, principalmente o direito básico, que a gente vê, as pessoas não sabem... Direito consumidor, por exemplo. Você consome todo dia. A gente não sabe os nossos direitos. E principalmente, muita coisa acontece, a gente não sabe a quem recorrer. E às vezes é...